Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou testar esse sabonete demaquilante aqui da Tráfica. Ele serve para os olhos, para o rosto e também para os lábios. Ele serve para maquiagem à prova d'água. Eu estou com restinho de rímel de ontem, também à prova d'água, e com restinho de batom, tá vendo? Tá bem sombreadinho aqui nos meus lábios. E você vai conferir aqui no vídeo se ele vai retirar. E você vai conferir aqui no vídeo. Acabei de enxaguar e olha só como a pele fica. Ele retira super bem. Vocês viram aí que eu passei bem rente mesmo, né? Aqui nos cílios. E não irritou. Aqui eu estava enxaguando e enfiei o dedo dentro do olho. Então você vê que não é por causa do sabonete, senão o outro olho também estaria irritado. E esse foi aquele que eu acabei passando até, puxando assim e passando por dentro. E aí, você acha que retirou bem? Olha só. Eu sinto a minha pele super suave. Deixa eu tirar um pouco aqui pra vocês verem melhor. Olha só. Eu sinto a minha pele bem suavezinha. Aqui, opa. Ficou um pouquinho o restinho aqui do rímel. E eu acho que retirou super bem, ainda mais que ele é à prova d'água. E aí, tá aprovado? Deixa aqui nos comentários se você já usou esse produto. O que você acha dele? Se você vai comprar, eu vou ficar muito feliz em saber. Então, avalie o vídeo pra mim e até o próximo vídeo.